Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. Paróquia São Sebastião. Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. Amém. 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 Bom dia. Bom dia. Como é que passaram a noite? Bem. Um calor danado, não, gente? Pela mãe do guarda, coisa horrorosa, mas está chegando, sabe? A gente sente-se no ar, as moléculas que vai trazer para nós a bênção de Deus, que é a Sagrada Chuva. Você que nos acompanha pela Rádio Família, sinta-se em casa. Seja bem acolhidos. Que a graça de Deus permaneça sempre aí na sua casa. Hoje, amanhã e sempre. Em nome do Pai. Que correria, meu Deus do céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. No amor de Cristo, que nos une, reúne, vamos pedir perdão a Ele. Não pelo bem ou pelo mal que fizemos. Não pelo mal, desculpa, que fizemos. Mas pelo bem que deixamos de fazer. Quanta oportunidade nós tivemos de fazer o bem nesta semana, né, gente? Visitar um doente, dar um sorriso a alguém, né? Um olhar mais cativador, né, um abraço. Um perdão que deve ser dado. Um agradecimento a alguém que está ao nosso lado, no dia a dia. Então, tivemos muita oportunidade para praticar o bem, para sermos profetas. E muitas vezes nós deixamos passar despercebidos. Gostei desse uniforme aí, viu? Muito mais simples, uma fita vermelha, né? Que bacana, gostei. Então, sintam-se, mais uma vez, acolhidos. E sintam o perdão do Senhor caindo sobre você. Então, no silêncio, vamos pedir a Deus perdão. Há tempo para tudo, inclusive para reconhecermos nossa condição de filhos e filhas que necessitam da misericórdia do Senhor. olhemos para a nossa vida, nossas atitudes e peçamos perdão por nossos pecados. Olhar pela vida. Isso é muito interessante. O que é que estamos fazendo da vida? Paulo fala que nós somos peregrinos. Nós estamos de passagem. Daqui a cem anos, cem anos, ninguém de nós estaremos aqui, daqui a cem anos. Até quem vai nascer hoje, daqui a cem anos, já era. Sendo assim, para que não ser profeta? Para que não fazer o bem? Para que não perdoar mais, não sorrir mais, não ajudar mais? Para que não ter mais cuidado com o idoso, com a criança? Não custa nada. Somos peregrinos. É verdade. É, meu filho, olha. Eu, por exemplo, daqui a cem anos já era. Aliás, cem. Pelo amor de Deus, estou com setenta e oito. O monstro hilário está com noventa e oito. Olha que beleza. Noventa e oito. E ele vai passar o cem. Senhor, que viestes reparar os corações despedaçados, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, que nos viestes nos ensinar o caminho do amor e da reconciliação, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, que viestes mostrar o rosto misericordioso do Pai, do céu, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus todo amoroso tenha compaixão de nós. Deus todo amoroso tenha compaixão de nós. Deus todo amoroso tenha compaixão de nós. Deus todo amoroso, tem de piedade de nós. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Gênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que tirais a direita do Pai, tem de piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Você que reza conosco em casa, agradeça ao Senhor pelo dom da vida, pela sua família. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo do perdão e na misericórdia. Derramais sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Livro dos Números Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do Espírito que Moisés possuía e o deu aos setenta anciãos. Assim que repousou sobre eles o Espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. Dois homens, porém, tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eudade, e o outro, Medade. O Espírito repousou igualmente sobre os dois, que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda. E eles profetizavam no acampamento. Um jovem correu a avisar Moisés que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés, desde a juventude, disse, Moisés, meu Senhor, manda que eles se calem. Moisés respondeu, tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A lei do Senhor Senhor Deus, é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus, é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus, é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor, é fiel, sabedoria aos humildes. A lei do Senhor Deus, é perfeita, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. A lei do Senhor Deus, é perfeita, alegria ao coração. E vosso servo instruídos por elas, se empenha em guardá-las. Mas quem pode perceber suas faltas, perdoai as que não vejo. A lei do Senhor Deus, é perfeita, alegria ao coração. E preservai o vosso servo do orgulho, não domine sobre mim. E assim puro eu serei preservado, dos delitos mais perversos. A lei do Senhor Deus, é perfeita, alegria ao coração. São Tiago, vai falar para nós nessa manhã. E a riqueza é importante, mas não vai dar salvação eterna para ninguém. É uma ferrugem que vai corroendo, corroendo, corroendo a pessoa, até acabar em cinza. Vamos ouvir então. Carta de São Tiago E agora, ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo, e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós, devorar vossas carnes como fogo. Amontoaste tesouros nos últimos dias. Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos, que vós deixaste de pagar, está gritando. E o clamor dos trabalhadores chegou ao ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra. Entregues a boa vida, servando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não resiste a vós. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. A eternidade ficou lá. Na verdade santa e briga. Voso povo, ó Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia! 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 O Senhor esteja com todos. Ele está em nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquela manhã de domingo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome? Mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Senhor, é em verdade eu vos digo, quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, como a pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, corta-o, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Onde o verme deles não morre, e o fogo não se apaga. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu conheci um protestante fanático, que leu esse texto de hoje, chegou em casa, cortou a mão. Cortou a mão. Por quê? Porque a mão só fazia o mal. Só fazia o mal. Roubava. Batia nas crianças, sem mais nem menos. Empurrava o marido para a rua. Meu Deus, estou pecando demais com a minha mão. Vou cortar. Oh, boba. Não é por aí, não, gente. Chega de fundamentalismo. Se você arrancar o olho, o pé e a mão, para que isso? Não é esse o sentido. É você deixar de fazer aquilo de mal que o olho, a mão e o pé faziam, ou faz. Se é para cortar alguma coisa que faz de mal, então vamos cortar a língua, né? Que o pé não fala mal de ninguém. Mas a língua fala mal dos outros. Então corta a língua. Já imaginou se nós que somos de Cristo resolvessemos cortar a nossa língua? Ninguém falava mais, né? Ou o bichinho que fala mal dos outros é o católico, não é verdade? Nossa Senhora, para isso, coisa horrorosa. Todo mundo fala mal de todo mundo, mas nós deveríamos ser profeta, deveríamos dar o exemplo. Não é porque a Maria falou que eu vou acreditar, sair falando. E muito cuidado que isso aí aconteceu comigo lá em Passos. Uma semana antes de acontecer, um irmão meu morreu. Lá em São Carlos. E na missa de sétimo dia, está celebrando eu e o padre Luiz Lemos, lá em Passos. Missa de sétimo dia pela alma de João Tavares, irmão do padre Luiz Tavares. Alguém me lelé da cuca? Da cabeça, não entendeu? E na segunda-feira espalhou na cidade que eu tinha morrido. Eu chego na secretaria, o pessoal assustou e começou a rir. O Lemos, a Vânia, o secretário. Por que vocês estão rindo? Nosso senhor não morreu? Eu falei, por quê? Não, espalharam que o senhor teve um infarto. Falei, o que é isso, gente? Então, muito cuidado com o que você fala. Muito, muito cuidado. Você pode falar tendo 100% de certeza. Não vai matar pessoas antes da hora. Essas notícias que correm por aí. Especialmente, meu irmão, na tal de maldita internet. Cuidado com isso aí, gente. Cuidado com esse celular de passar a mãozinha assim, ó. Cuidado, cuidado. Cuidado, tem coisa boa, tem. Mas 60% são coisas que não prestam. Não levam a lugar nenhum. Está cada dia mais desintegrando a família. Desintegrando a família. Você que acompanha pela rádio, vê se não é verdade isso aí. Vê se não é verdade. Segunda coisa. O dia da Bíblia começou lá em Belo Horizonte com Dom João Rezende Costa. O dia da Bíblia. Um dia só. Dia de São Jerônimo. É o último dia de setembro. Foi divulgando, divulgando, divulgando. E hoje, este livro. Único no mundo. Que tem um mês consagrado a este livro. A Bíblia Sagrada. A Santa Palavra de Deus. E outra coisa. A Bíblia é para ser vivida. E não lida. Porque não adianta você ler a Bíblia se você não vive a palavra dentro de casa. não adianta você ter uma Bíblia luxuosa, bonita, se você não faz o que a palavra pede. Especialmente se você for devoto de Nossa Senhora. que disse assim, façam tudo o que Ele mandar. E a Bíblia não é roleta russa. O que é roleta russa? Você pega a Bíblia. Vamos ver o que Deus vai falar para mim hoje. E você fecha o zóio, pega a Bíblia. Uuuuh. Nossa. Vai acontecer comigo hoje? O que está falando aqui? Não é assim que lê a Bíblia. A Bíblia lê rezando, orando. A Bíblia não começa a ser lida lá no Gênesis. A Bíblia começa com as cartas dos apóstolos. A Bíblia começa com o Evangelho. A Bíblia não é como um romance que você lê lá do prefácio até na última página. Não. A Bíblia é o contrário. A Bíblia é você ler a carta de João, de Pedro, de Tiago, de Paulo, o Evangelho, a caminhada do Evangelho, quem foi Jesus para a comunidade na época. Então você tem que ler desse jeito. Não adianta ler. O importante é viver. Viver na palavra, você vai ser testemunho, profeta. E como o mundo hoje precisa de profeta. eu estive lá em Recife, em Olinda, mês passado, e tive a alegria de visitar o túmulo de Dom Helder, um grande profeta, um santo profeta, um bispo que não tinha medo de apoiar o pobre, de carregar o pobre, de abrir o palácio para o pobre morar junto com ele. Então, ler a Bíblia, tudo bem. Viver é melhor ainda. Procure ser profeta. Você que lhe acompanha pela rádio, nosso abraço, nosso carinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Beleza. No céu ainda. Olha aqui. Fiquei Maria. Fiquei Maria. Seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Creio na vida eterna. Que beleza, hein, gente? Será que você acredita mesmo na vida eterna? É, não, padre, bobeira. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Não tem mais nada, não. Ah, minha Nossa Senhora, pensou? São Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e estamos fazendo papel de? Bobo. Bobo. E ninguém quer ser bobo. Creio na ressurreição, coisa boa. E eu, eu creio. Eu tenho certeza que depois que esse pretão morrer, e não está longe, hein, com 78, eu não vou cansar a idade, não vou soilar com 98, não. Está rindo com o mal, eu vou antes. Mas eu creio que há alguma coisa muito mais gostosa depois que eu deixar o corpo. no dia que morreu o tal de Alexandre, me chamam? Um grande cantor, Alexandre o quê? Cristiano Araújo? Hein? Cristiano Araújo? É, o cantor, é, falou assim, o corpo do Cristiano vai ser sepultado em tal lugar, a tal hora. Ah, que bacana, o corpo dele. Então, não é ele. Bacana. Puxa, oração da comunidade. Cadê? Irmãos e irmãs, queridos, somos diversos uns nos outros. Cada um tem o seu carisma. Não é diverso, é diferente, seria. e os dons para serem codivididos. O Espírito Santo nos convida a repartir os dons. Peçamos ao Pai para que coloquemos nossos dons a serviço uns dos outros. A resposta será escutai, Senhor, nossa prece, nosso clamor. Escutai, Senhor, nossa prece, nosso clamor. Pelos que possuem responsabilidade em nossa igreja, para que não tenham nenhum tipo de atitude de intolerância, não procurem a glória pessoal, não fomentem divisões. Rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece, nosso clamor. Pelos cristãos de todas as confissões religiosas, para que o Senhor nos ajude a procurar sempre a unidade, a valorizar o que nos une e não o que divide. E a perseverar no diálogo ecumênico, rezemos. escutai, Senhor, nossa prece, nosso clamor. Pelas crianças, por todos os marginalizados e por todas as vítimas de qualquer tipo de abuso e de violência, para que seu sofrimento seja consolado pela proximidade com o Senhor, rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece, nosso clamor. Por todos os anunciadores da palavra de Deus, para que possam, cada vez mais próximos ao Senhor, ser profetas da esperança e ministros da reconciliação, rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece, nosso amor. Pelas santas missões populares, fonte de água pura, seja cada vez mais motivo forte de esperança para uma nova evangelização, para que missionários e missionárias espalhados pela nossa querida diocese, assumam com profundidade e radicalidade a proposta do reino de Deus, rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece, nosso clamor. Pelo Padre Luiz, que celebra conosco esta Eucaristia, para que o Espírito de Deus, que sopra onde quer e como quer, derrame sobre ele graças necessárias ao seu tão sublime ministério. Presbítero do Pai, rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece, pelas famílias que nos acompanham neste momento e pela rádio família, para que sintam o calor humano e a presença de Deus, nosso Senhor, rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, rezemos, junto, finalzinho da oração da comunidade, todos. Senhor Jesus, ajudai-nos a desapegar nosso coração dos bens que passam, vós que sempre estás conosco, ajudai-nos a ser um coração humilde e acolhedor como o vosso, vós que viveis reinais para sempre. Amém. vamos fazer nosso oferecimento, nossa vida, nossos problemas, colocar no altar do Senhor um pedido, Senhor, manda para nós a água das nuvens, porque os idosos e as crianças não estão suportando esse calor. Vamos pedir todos juntos isso aí. cantemos. Amém. Amém. E cantarás de Pentecostal, E o que a mulher preparou a conquistar, E o que a mulher faz cantor morará, Por nós volta, A liberdade haverá, A imóvel da traveira, E nessa festa onde a gente é irmão, O que esta vida se faz comunhão, A liberdade haverá, A imóvel da traveira, E nessa festa onde a gente é irmão, O que esta vida se faz comunhão, A floreca altar, A sonho da paz mundial, A luz vazia, A fé que não brinda hoje em nós, A reta com a luz que derrama total, No nosso altar, A liberdade haverá, A igualdade haverá, E nessa festa onde a gente é irmão, Deus na vida se faz comunhão, A liberdade haverá, A igualdade haverá, E nessa festa onde a gente é irmão, Deus na vida se faz comunhão, Deus na vida se faz comunhão, E no nosso altar, A liberdade haverá, E nessa festa onde a gente é irmão, Deutas vidas e paz com Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que a nossa vida seja também uma oferta agradável a Deus Pai todo amoroso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, que essa oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda a bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com o vosso Espírito poderoso, criastes para o deserto o vosso povo santo. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa igreja peregrina neste mundo que, por Jesus Cristo, vosso Filho, acompanhais pelos caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino. Por esta razão também nós, com os anjos santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Senhor, Deus do universo, o céu e a terra, proclamamos a vossa glória, mostrando a nossa altura. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Em ti, no tripe, em nome do Senhor, nos anam nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre assistindo o caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente na comunidade, Quando ela se reúne por seu amor Como outrora aos discípulos Ele parte o pão conosco Revela as escrituras para nós E parte o pão para nós O vosso Filho permaneça entre nós Nós o suplicamos, Pai de bondade Que envieis o vosso Espírito Santo Para santificar esses dons Do pão e do vinho Afim de que se torne para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo O vosso Espírito Santo Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Na véspera da paixão O que ele fez Tomou o pão Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isso é o meu corpo Que será entregue por vós E do mesmo modo No final da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Diz ainda Fazer isto em memória Em memória de mim Irmãos queridos Eis aqui o mistério da fé Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertastes Pela cruz e ressurreição Celebrando Pois ao Pai Santo A memória de Cristo Vosso Filho Nosso Salvador Que pela paixão E morte de cruz Fizestes entrar na glória Da ressurreição E colocastes A vossa direita Anunciamos Anunciamos Nesta Eucaristia A obra Do vosso amor Até que ele venha E vos oferecemos O pão da vida E o cálice da bênção Olhai com bondade Para a oferta Da vossa igreja Aqui reunida Nesta manhã E também Dos que rezam Conosco Pela rádio família Nela Nela Os apresentamos O sacrifício Pascal De Cristo Que vos foi entregue E concedei Que pela força Do Espírito Do vosso amor Sejamos contados Agora E por toda Eternidade Entre os membros Do vosso Filho Cujo corpo e sangue Comungamos Aceitai Ó Senhor A nossa oferta Fortalecei Na unidade Senhor Os convidados Nesta manhã A participarem Desta Eucaristia E a questão Diante de vós Conservai Unidos Com o Papa Francisco E na nossa Diocese Com o nosso Bispo Dom José Lanza Neto Os Bispo Do mundo O clero Os diáconos É Mês que vem Nós vamos ter Sabe quantos Diáconos Cinco Mês que vem O ano que vem Mais cinco padres Coisa boa Né gente Coisa boa Ter jovens Dizendo Sim Estou aqui Senhor Faça de mim Segundo a tua vontade Isso é bom demais Aponta a mão direita Para o altar Por favor E coloca aí E coloca aí nesta mão Pessoas Da sua família Que já faleceram Que saudade Já estão com Com o Pai Eu acredito Que é uma outra Realidade Muito Mas muito Diferente Da nossa Porque nós Somos criaturas Eles Já estão Com o Criador Coisa boa Coisa boa Lembrai-vos Dos nossos Irmãos E irmãs Que adormeceram Na paz Do vosso Cristo E de todos Falecidos Cuja fé Só vós conhecestes Acolhei-os Na luz Da vossa face E concedê-lhes No dia da ressurreição A plenitude Da vida Concedê-lhes Ó Senhor A luz eterna Concedê-los Ainda Senhor Que no fim Da nossa Caminhada Chegamos juntos A morada Eterna Onde Viveremos Para sempre Convosco Ó Virgem Maria Os apóstolos E mártires São Sebastião E todos os santos Os louvaremos E glorificaremos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo amoroso Toda honra E toda glória Agora e para Sempre Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos Tenha ofendido E não nos Deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos Dos males Senhor A violência A doença Especialmente Especialmente A doença Livrai-nos Desse mal Porque Vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos vossos apóstolos Eu vos deixo A paz Eu vos dou A minha paz Não olheis Nossos pecados Mas a fé Que anima A comunidade Dai-nos Segundo Vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre Convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tem de piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tem de piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Dá-nos A paz Feliz convidado A mesa Do Senhor Eis aqui O Cristo Que tira o pecado Do mundo Senhor Eu não sou digna Que entreis Em minha morada Mas dizei Uma palavra E serei salva A paz do mundo Eu não sou digna Amém. 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 Vamos guardar algum segundo de silêncio. Amém. Como gesto de agradecimento pelo dia de hoje, pela nossa família e por ter a oportunidade de celebrar, que é de mais santo, mais sublime para nós, católicos, que é a Sagrada Eucaristia. Agradeço, então. Oremos. Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia renove a nossa vida para que, participando da paixão de Cristo neste mistério e anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Comunicado de utilidade pública. A Superintendência Regional de Ensino solicita de toda a comunidade paroquial a divulgação da campanha VEM, que acontece em todo o Estado de Minas Gerais. Ela se destina aos jovens entre 15 a 17 anos de idade que deixaram de estudar e querem retomar os estudos no ano de 2016. Os que desejarem voltar, deverá preencher um formulário online disponível no site da Secretaria de Estado da Educação, www.educação.mg.gov.br, de qualquer lugar com acesso à internet, ou se dirigir a uma escola estadual ou na Superintendência de Ensino para realizar sua inscrição. Mais informações, poderão consultar o cartaz da Secretaria de Estado, anexado no mural de entrada. Comunicado paroquial. No próximo dia 13 de outubro, iniciaremos a novena em louvor a Nossa Senhora Aparecida. Portanto, aqui na matriz, missas somente às 8h e 9h30 da manhã às 19h, será na Capela de Nossa Senhora Aparecida. Queremos aqui agradecer a presença do Padre Luiz, da vizinha cidade de Passos, que dirigiu essa nossa Eucaristia. A ele o nosso abraço e o nosso agradecimento. Eu que agradeço da confiança. Amém. 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 Obrigado.